Outra boa corjeta da Sra. Rush. Ah, eu ganhei uma da Sra. Taubman. Estamos indo bem hoje. A corda do Sr. Walsh está torcida. Sr. Walsh, pare de girar. Vai acabar se enforcando. Oi, mãe. Passou mal, não é? E saiu correndo. Eu tô tentando esquecer isso. Me arranja giz e sapatos, por favor. Mas eu vou falar com o seu professor de debates. Como é que ele chama, Sr. Oroconio? Eu vou dar um jeito nisso. Mãe, eu jamais vou conseguir falar bem em público. Liga pra ele e diz que eu quero ser mímica. Pode deixar. Tá bom. Obrigada. Ah, a sua avó ligou. O quê? Aqui está viva. Aqui mora em Genove, Clarice. Oh, puxa. É a primeira vez que ela entra em contato? O que ela quer? Ah, ela tá aqui. E te convidou pra um chá. Chá? Ela veio da Europa só pra tomar chá. Ah, acho que vou escalar um pouco. Ginásio da Pedra. Foi essa a avó que fez vocês se divorciarem? Bom, ela não me aprovava, mas Felipe e eu tomamos a decisão do divórcio. E por que eu tenho que ver essa mulher esnova e que ignora a gente? Mia, ela é a mãe do seu pai. Trate de vê-la amanhã, por favor. Mais atenção! Ela disse que seu pai esperava que vocês se encontrassem um dia. Tá bom, eu... Eu vou. Pronto, pronto. Tudo bem, eu cheguei. Acabou o ensaio. Eu tenho uma...